Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Terceira vez vídeo aqui, só pra encerrar, só pra finalizar esse bom dia. O torcedor atleticano não tem convivendo com dias tão legais quanto esse, depois de uma olhada e uma boa notícia, a renovação de Léo Cidadinho. E esse vai ser assunto do último vídeo, já tarde da noite, já pra você acompanhar naquele cestor, bebendo uma cervejinha, comendo um petisco. E a gente vai falar agora sobre essa situação, sobre essa renovação, que eu considerei uma grande notícia, uma das renovações mais importantes do grupo. E por quê? Primeiro de tudo, o Atlético tem que se preocupar em relação à posição. Existem vários movimentos pro Atlético conseguir se livrar dessa questão das duas chanelas sem reforço, mas por enquanto ainda não se livrou, então, a manutenção de jogadores por um tempo maior. A renovação de jogadores, só não dar o prazo de permanência de referências do elenco, é muito importante. Além disso, existem outros vários pontos. Primeiro de tudo, a gente conseguiu ver nessa volta, depois de quatro meses, o nível dos jogadores que já estão no clube há algum tempo, jogadores que já são essas referências, compõem essa espinha dorsal dos outros jogadores. Ou seja, o Wellington, o Thiago, o Santos, o Nicão, já estão mais adaptados ao cenário atlético-paranaense, independente das circunstâncias, conseguem entregar um bom futebol. Então, um atlético que vive um momento de reestruturação, saber que pode contar com seus principais jogadores é muito importante. E o Cittadini passa essa confiança. É um jogador que dá certeza que vai entregar um bom futebol. Viveu um grande momento na reta final do ano passado, jogando muita bola mesmo, caiu um pouquinho de rendimento, mas mesmo assim é um jogador muito regular. Um jogador que te entrega um jogo muito interessante, muito inteligente. E é mais um exemplo dos jogadores que o Atlético conseguiu potencializar ao longo do tempo. A gente vê o Atlético contratando vários jogadores para recuperar, usando o termo mais chulo que a gente pode dizer, mas o Cittadini foi esse jogador que chegou embaixo, não era um jogador tão querido no Santos, muito pelo contrário, era um jogador super dispensável tanto que o Santos não conseguiu renovar, mas não fez tanta questão de renovar. Chegou no Atlético, o Atlético conseguiu potencializar demais o desempenho de Léo Cittadini, um jogador que hoje entrega um futebol muito legal, é uma das referências do elenco. Não chegou assim, teve que esperar seu momento. Algo muito importante. O Cittadini ficou durante grande parte do período dele no Atlético na temporada passada, no banco de reservas, quase não sendo utilizado. Ainda tinha vezes que o time reserva entrava em campo e o Cittadini não era utilizado, mas soube que nesse momento soube entender que existiria um contexto ideal para ele atuar, algo também muito importante para esses jogadores que vão chegar para tentar recuperar um melhor futebol, porque existem contextos e contextos. Um contexto pode ser mais favorável para um jogador, outro contexto pode acabar com a caída do jogador. A gente já vê o Eric mudando de contexto, a gente já vê o Marquinhos e o Gabriel mudando de contexto. E o Cittadini soube esperar o momento dele, um contexto muito favorável, como eu falei, entregou um futebol muito legal na reta final de temporada, no momento decisivo, mostra um poder mental muito forte, mostra que é um jogador bom de cabeça. Então, são fatores muito positivos, que só potencializam a permanência do Cittadini aqui. Todos os clubes querem um jogador que entre em momentos importantes e consiga corresponder tecnicamente, consiga corresponder, por exemplo, com o gol em final de Copa do Brasil, que não é pouca coisa. O interessante também é que o Cittadini chegou junto com o Bambu, né? O Bambu que deu um retorno técnico muito grande e conseguiu dar um retorno financeiro antes de ir para o futebol francês. Ou seja, essa chegada desse pacotão conseguiu entregar um retorno técnico, tanto com o Bambu como o Cittadini está dando até hoje. E o Cittadini também tem um potencial muito grande de ter um poder de revenda. Alguns clubes de fora do país, clubes do futebol espanhol, as notícias vincularam, que estavam de olho no Cittadini. Cittadini é um jogador que vive o auge na sua carreira. Então, não duvido que daqui a uma, duas temporadas, Cittadini consiga render bons milhões de dólares para o Atlético, que é algo muito relevante. Você conseguir fazer que o jogador chegue, rende, e consiga render financeiramente também, é muito positivo para um processo de um clube. Um processo de um clube que está sempre se renovando, está tentando ser cada vez mais sustentável. A parte do rendimento técnico é muito importante, mas o rendimento financeiro também. Além disso tudo, além de todos os elogios que a gente fez para o Cittadini, é um jogador que o Furacão Play ofereceu um conteúdo sobre a questão da análise de desempenho. Eu acho que foi parar até no Facebook do Atlético, a análise de desempenho do clube, que é um dos principais setores de scout do país. E um dos analistas contando que o Cittadini é um dos jogadores que sempre vai lá perguntar sobre o adversário, perguntar sobre o seu desempenho. Então é um jogador muito interessado em algo que é cada vez mais atual no futebol, que é a questão da análise de desempenho, das estatísticas, dos dados em relação ao jogo. Isso reflete muito no jogo do Cittadini. O Cittadini é um jogador muito inteligente. O Cittadini sabe ler os seus passos. O Cittadini sabe atacar a área, sabe atacar as coisas do adversário. Então ele sabe onde está na hora certa, no momento certo. Isso passa também por todo o interesse que o Cittadini tem em relação ao jogo. Então é um jogador que eu acho que tem potencial para virar ídolo do clube, se já não é para muitos, fez gol decisivo, e cada vez mais se torna uma referência para esse clube, cada vez se torna um jogador para... Cara, o Atlético Paranaense tem aquele cara ali que domina o meio campo na maioria dos jogos que é o Cittadini. Então a permanência dele eu acho uma grande notícia para construir mais jogadores com uma identificação, por exemplo, como o Santos tem, como o Nicão tem. Então cada vez mais que o clube tiver esses jogadores identificados, ligados com a torcida, é muito interessante. O Cittadini vem se tornando um desses jogadores. O famoso Kaká da Deep Web. Por mais temporadas, notícia para comemorar. Vamos continuar aproveitando essa boa onda. torcedor que daqui a pouco tem que ser o final. Possibilidade de título não está muito distante. Daqui a pouco tem final de Paranaense. Se nada der errado, vamos continuar nessa onda boa. Não vamos deixar os resultados ruins abalar a confiança, porque agora é uma sequência muito positiva que vai ser muito importante nessa reconstrução do Atlético. Beleza? Tamo junto!